E-Plant Pipe Tutorial Avançado Neste vídeo se mostra como se atribui nas especificações de tubulação ao tipo de operador as válvulas e a regra especial usada para estes componentes no catálogo dimensional. Estamos na classe de tubulação A661. No E-Plant, os operadores de válvula são componentes separados respeito à válvula e na classe se associam à válvula utilizando a coluna OP. Desta forma, se reduz a quantidade de códigos de componentes necessários podendo utilizar o mesmo operador para diferentes válvulas. De todo modo, as válvulas se especificam em detalhe usando o código adicional. O desenho em 3D do operador tem como finalidade ocupar o volume correspondente. Não são computados por separado. Por exemplo, vemos um volante manual associado a uma válvula de efragma. Aqui temos duas válvulas globo que se superpõem no range de 1,5 até 4 polegadas. E se diferenciam unicamente por um código adicional e por ter associado um operador diferente. Em ambos casos, se trata de um volante manual, mas com dimensões diferentes. Vejamos como funciona isto. As duas opções estão concretamente diferenciadas como GLOW e GLOW1. GLOW1 é associada ao código WHE e a outra ao código WHEA. Ambos códigos são validados e reconhecidos utilizando só os primeiros três caracteres. Vamos ver o que passa colocando estas duas válvulas. Se abre a janela de seleção e comecemos colocando o primeiro sal. Desestimamos o aviso, só estamos fazendo uma prova. Continuamos colocando a válvula GLOW1. E agora selecionamos a segunda OPSAU. Como resulta evidente, os dois operadores têm dimensões diferentes, ainda que utilizemos o mesmo código WHE. No segundo caso, temos agregado uma A final. Vejamos as respectivas tabelas dimensionais. Estas duas tabelas se referem a WHE. E estas duas a WHEA. Só para operadores de válvula se aplica esta regla dos nomes. Para todos os outros componentes, só os primeiros três caracteres do código de componente formam o nome das tabelas relativas. Isto permite definir variantes dimensionais de operadores para diferentes tipos de válvula, sem necessidade de trocar de norma. Abrimos a tabela do parâmetro 1 e vemos que o valor correspondente ao diâmetro de 2 polegadas é 203 mm, que representa o diâmetro do volante. Abrimos agora a tabela do parâmetro 1, mais da variante A, e vemos que o diâmetro é diferente, é igual a 300 mm. Abrimos agora a tabela do parâmetro 1, e vemos que o do parâmetro é diferente, 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 e vemos que o parâmetro é diferente,